Tchau Tchau Eu subi o morro e levei o tiro Parei no hospital, mas quem morreu foi o bandido Dentro do meu leite houve uma remarksada Dentro do meu leito houve uma remarksada E todos os traficantes com a luz encatinada No meio do tiroteio, botaria que surgiu Matou os normandinos, contretinos e subiu Eu agradecido porque ele me salvou Eu agradecido porque ele me salvou